Eu, pai, o alemão Ligado no fogo, a ordem é na mão Trago o fio, fogo e gratidão Soltando os anos da rebeldia Eu sou o celeiro do trânsito Uma família de bando Sou fio do coração que prega fogo Falendo de novo O sonho dessa gente vazia Sem meu amor Eu estou aqui na concentração Da Unidos de Santa Helena Com o Sandro Sodré, presidente da escola Sandro, qual é o samba enredo Que vocês estão levando para a avenida? É o Santa Helena nos braços do povo Canta seus 50 anos de glória e paixão É apresentar a paixão que essa escola tem pelo samba Vocês estão homenageando a própria escola, é isso? Isso, é bem isso E vocês vão levar o público ao delírio? Pretendemos Vamos ver como que eles vão reagir mais centrado aí É joia, obrigado pela entrevista É a TV Câmara no Carnaval 2013 Eu sou do povo Da multidão Que loud swing a bateria Vem aí Que azul em brancos Nem em cola, é raí Eu vou, eu vou Vou Me confiar a alma em coração Eu sou do povo Que? Da multidão Que loud swing a bateria Vem aí Que azul em brancos Vem aí Que escolha, é raí Oh, brincando E quando eu espalho uma alegria Tô ligado no pulo, a ordem é zambar E trago o tempo, fogo de gratidão São tantos anos na INSA Eu sou o seleno do samba Uma família de mamã No fim do coração me pega fogo Fazendo de louvor No sonho dessa gente campeã Tem meu amor Vou memorar cinquenta anos na Avenida de Cidão Tem meu coração Eu peço a proteção Essa terrena que vem lá do São João Tem meu amor Vou memorar cinquenta anos na Avenida de Cidão Tem meu coração Eu peço a proteção Essa terrena que vem lá do São João E a gente se empolga E a gente Na caminhada da história Um livro gigantesco de recordações Completo, cheio de glória Deixei a passarela iluminada e aliante Um povo guerreiro abençoado e vacilante Com toda a licença Dos cantores de chá Vou de filha triunfar Eu vou, eu vou, eu vou Vou de cobrir alma e coração Eu sou do povo Da multidão Eu sou do povo Da multidão Eu sou do povo Vem cá, vem aí Jazão e branco Nem escola erra Eu sou do povo Brincando mesmo Vai uma alegria Um ligado do povo A ordem é sambar Sabe do que? Ou de gratidão Com toda a licença Eu sou o celeiro do samba, uma família de bamba Eu sinto o coração que pega fogo, nós temos de loucão O sonho dessa gente campeã, vem ver o amor Ô meu morado, 50 anos na Avenida de Cidade Tem oração, eu peço a proteção, é seu celeiro da primeira de São João Vem ver o amor, vou me morar, 50 anos na Avenida de Cidade Tem oração, eu peço a proteção, é seu celeiro da primeira de São João E a gente mora, e a gente, na caminhada da história O livro de gancito de recordação, completo, cheio de glória Fechei a passarela iluminada, adiante, o povo guerreiro é a sua animação Foi toda a licença, dos seus orixás, foi inspirar a triunfar Eu vou, eu vou, eu vou Vou, se confiar, alma e coração Eu sou do povo, da multidão Eu não sou minha bateria, vem aí Eu sou azul e branco, quem escola é raiz Eu sou de confiar, alma e coração Eu sou do povo, da multidão Eu não sou minha bateria, vem aí Eu sou azul e branco, quem escola é raiz Brincando, brincando, eu me parei uma alegria Os ligados do povo, a ordem é salvado Na grupo, ou por gratidão Soltando os danos da emergência Eu sou o celeiro do samba Uma família Uma família de um ângua Eu sinto o coração que pega fogo Sabendo de novo O sonho dessa gente campeã Vem meu amor Vou demorar 50 anos na perda de fila Vem meu coração Eu quero essa proteção Essa celeira que vem na sua rua Vem meu amor Vem meu amor 50 anos na avenida de fila Vem meu coração Eu quero essa proteção Essa celeira que vem na sua rua Vem meu amor Vem meu amor Na caminhada da história Vem meu amor Eu quero essa proteção 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 Essa celeira que vem na sua rua Vem meu amor 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 E na sua pele Porque é o sogro da minha filha que foi o fundador da escola Então representa muito Foi em 65, eu já comecei a desfilar com ele no bairro Você sempre desfilou na ala das baianas, não? É a segunda vez Tanto é que hoje eu nem moro aqui Eu moro em Caraguatatuba e vim prestigiar Obrigado pela participação, viu? A doeu Isso mesmo, é a TV Câmara Jacareí no Carnaval 2013 Uma família de bamba No peito o coração se nega a pouco A Deus de novo O sonho dessa gente canta Vem meu amor Vou ademorar 50 anos na vermelha desfilar Em oração Eu peço a proteção Essa velha que vem lá Vem meu amor Vou ademorar 50 anos na vermelha desfilar Em oração Eu peço a proteção Essa velha que vem lá Vem meu amor Eu vou, eu vou Vou te confiar, alma e coração Eu sou do povo Da multidão Eu sou do povo Da multidão E no subi que a bateria Vem aí Azul e trancor Que forma é raios Tô brincando Brincando eu que espalho a alegria O ligado do povo A ordem é tão má Trago o povo Ou tudo que não São tantos anos na vermelha desfilar Eu sou o sereno do trancor Uma família Uma família de bamba Do fim do coração Que nega a boca Fazendo de novo O sonho dessa gente canta Vem meu amor Vou ademorar 50 anos na vermelha desfilar Em oração Eu peço a proteção É transceder a minha larga O sonho dessa gente canta Vem meu amor Vou ademorar 50 anos na vermelha desfilar Em oração Eu peço a proteção É transceder a minha larga O sonho dessa gente canta Vem a caminhada da história Por isso que eu peço a proteção Com o peço Cheio de glória Vem cheio a passar É iluminado E grande O povo Perreira Mesmo E vacante Voltou na liceia Juntou no orixá O desfilar triunfado Eu vou Eu vou E com minha alma E com o ladrão Eu sou o povo Da multidão E no suim A bateria Vem aê Azul e branco Viz bola É rarê Eu vou Eu vou E com minha alma E coração Eu sou o povo Da multidão E no suim A bateria Vem aê Azul e branco Viz bola É rarê Brincando Brincando eu Faz uma alegria O ligado O povo A ordem É rarê Sabote O povo De gratidão São tantos anos Na vivência Eu sou o Terceiro do céu Uma família Uma família De bancas No fruto O coração Pega fogo Fazendo de novo O sonho Dessa gente Campeão Vem meu amor Vou demorar Cinquenta anos Na peneira A menina A menina De cura Sem oração Eu peço a proteção É franjeira Que vem lá Do sanguão E assim É a caminhada A vitória O negro Tem um tempo De recolhação Com o peço Cheio de glória Deixei a pastarela Iluminada E caminhante O povo Verde a gente O animatrante Contou da liceia Dos seus orixás Pode ser a triunfante Amor Amor Vou demorar O meu amor É coração Eu sou do povo Da multidão Treino Sou minha bateria Vem aê De azul e branco Minha escola Erra Amor Vou demorar O meu amor É coração Eu sou do povo Da multidão Treino Sou minha bateria Vem aê Azul e branco Minha escola Erra Brincando Eu Estar de uma alegria Vou ligar no povo Na hora dessa Vem aê O meu amor É coração Eu sou do povo Da multidão Eu sou do povo Do povo Uma família Uma família De banho Seu corpo Coração Me leva fogo Saber onde vou O sonho Dessa gente Campeão Vem meu amor Vou demorar Cinquenta anos Na peneira De azul e branco Sem oração Eu peço a proteção Dessa peneira Que vem a São João Vem meu amor Vou demorar Cinquenta anos Na peneira De azul e branco Sem oração Eu peço a proteção Dessa peneira De azul e branco Vem a Beleza Da caminhada Na história Tô levo De batendo De retorna Completo De glória Deixe a passarela Iluminada Radiante O povo Me reabendo A animação Voltou da licença Dos meus orixás Quando espelha Viu o pai Eu vou, eu vou, eu vou, vou, de copia, alma e coração Eu sou do povo, da multidão, de dor, sorrinha, bateria, meiaê Azul e branco, vim em escola, erra, eu vou, eu vou Vou, de copia, alma e coração, eu sou do povo, da multidão Eu sou rica, bateria, meia, e azul e branco, minha escova é ralê Brincando, brincando, eu faço alegria, o ligado do povo, a ordem é chamar Na grupo, corpo de gratidão, soltando o santo, alemência Eu sou o sereno do santo, como a família de manhã Sou muito coração, me pega fogo, fazendo de novo, sou só eu dessa gente campeã Vem meu amor, vou demorar, 50 anos na avenida de graça Em coração, eu peço a proteção, essa celebra que vem lá no santo, como a família de manhã Vou demorar, 50 anos na avenida de graça Em coração, eu peço a proteção, essa celebra que vem lá no santo, como a família de manhã Um povo guerreira, mensual e vacante, com toda licença, dos meus orixás, todos filhas triunfam Eu vou, 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 eu vou Eu vou, 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 eu vou Uma família, uma família de bamba Sofindo o coração que pega fogo, trazendo de louco O sonho dessa gente campeã, vem meu amor Vou demorar, 50 anos na merenda dentro da terra Vem coração, eu quero a proteção Essa merenda me lembra do santuão, vem meu amor Vou demorar, 50 anos na merenda dentro da terra Vem coração, eu quero a proteção Essa merenda me lembra do santuão, vem meu amor E aqui, na caminhada da história O único divo é texto de recordação Com o peço, cheio de glória Deixei a passar a iluminada e a diante O povo guerreiro, peço alto e paciante Vou totalizar Os seus orixás Vou inspirar de um pai Eu vou, eu vou Vou demorar, 50 anos na merenda dentro da terra Eu sou o povo da montanha Eu sou do povo da montanha E do seu rincar, bateria De a meia e De azul e branco De bola, é raio Brincando eu, espalho alegria Vou ligar no povo, a ordem é a sua paz Sabe o que? Ocoridade não São todos os anos na reverência Eu sou do sereno do samba Com uma família de banho No fim do coração, pega fogo Fazendo de novo O sonho dessa gente campeã Vem meu amor Vou demorar, 50 anos na merenda dentro da terra De coração, eu peço a proteção É São Serena que vem lá no São João Vem meu amor Vou demorar, 50 anos na merenda dentro da terra Em oração, eu peço a proteção É São Serena que vem lá no São João E a gente mora E a gente mora A caminhada da história Com levo de canseco de recortação Confleto, cheio de glória Deixei a passagem iluminada E adiante O povo, guerreiro, abençoado E adiante Vou toda a defesa Soltando o lixado Hoje se a triunfa Eu vou, eu vou Vou De corpo e alma é coração Eu sou do povo Da multidão Vem do suíque, a bateria Vem aí Se azul e branco Vem escola, é raiz Eu vou, eu vou De corpo e alma é coração Eu sou do povo Da multidão Vem do suíque, a bateria Vem aí Se azul e branco Vem escola, é raiz Eu sou do povo Eu sou do povo Eu sou do povo Uma família Eu sou do povo 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 Da multidão Eu sou do povo Eu sou do povo Eu sou do povo Eu sou do povo Da multidão 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 Eu sou do povo 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 Eu vou, eu vou, vou de copiar, mas coração, eu vou do corpo da multidão, eu vou do swing, é bateria, vem aí, já fui branco, minha escola é raiz, eu vou, eu vou, vou de copiar, mas coração, eu vou do corpo da multidão, eu vou do swing, é bateria, vem aí, já fui branco, minha escola é raiz, eu vou, brincando, brincando, eu espalho a alegria, no lugar do povo, a ordem é sabão, na golfe, morro de latidão, são tantos anos na direita, eu sou o celeiro do samba, uma família de mamas, no fundo do coração que pega fogo, tá dentro de novo, o sonho dessa gente campeã, vem meu amor, vou demorar, 50 anos na medida de vida, vem meu coração, eu peço a proteção, essa senhora que vem lá de São João, vem meu amor, vou demorar, 50 anos na medida de vida, vem meu coração, eu peço a proteção, eu vou, eu vou, eu vou. Tô de confiar, alma e coração Eu sou do povo da multidão E eu sou rica, bateria, vem aê Azul e branco, minha escola é raí Tô de confiar, alma e coração Eu sou do povo da multidão E eu sou rica, bateria, vem aê Azul e branco, minha escola é raí Brincando, eu entado com alegria Brincando o povo, a ordem é salvado Sabor do peito, fogo de gratidão São tantos anos na herencia Eu sou do feneiro do sangue Uma família de banda Meu coração me pega fogo, fazemos de novo O sonho dessa gente campeã Vem, meu amor, vou demorar 50 anos na avenida desse lado Sem oração, eu peço a proteção Essa pereira que vem lá do São João Vem, meu amor, vou demorar 50 anos na avenida desse lado Sem oração, eu peço a proteção Essa pereira que vem lá do São João Viajando Na caminhada da história Conheço um gigantesco de recordação Conpleto, cheio de glória Deixei a passarela iluminada e radiante O povo guerreiro, abençoado e vacilante Com toda licença do tesouro de chá O povo guerreiro, abençoado e vacilante O povo guerreiro, abençoado e vacilante Com toda licença do tesouro de chá O povo guerreiro, abençoado e vacilante Com toda licença do tesouro de chá O povo guerreiro, abençoado e vacilante Com toda licença do tesouro de chá O povo guerreiro, abençoado e vacilante Com toda licença do tesouro de chá Com toda licença do tesouro de chá O povo guerreiro, abençoado e vacilante Com toda licença do tesouro de chá O povo guerreiro, abençoado e vacilante Com toda licença do tesouro de chá Com toda licença do tesouro de chá Onde filha, abençoado e vacilante Com toda licença do tesouro de chá O povo guerreiro, abençoado e vacilante Com toda licença do tesouro de chá O povo guerreiro, abençoado e vacilante Com toda licença do tesouro de chá Onde filha, abençoado e vacilante Com toda licença do tesouro de chá O povo guerreiro, abençoado e vacilante Com toda licença do tesouro de chá O povo guerreiro, abençoado e vacilante Eu tô no povo, na multidão, eu sou o que quer bateria, vem aê, a nu e branco, minha escola é raê, brincando eu, pariu a alegria, tô ligando no povo, a ordem é salvar, Já vou ver o povo de gratidão, só tô buscando a violência, eu tô o ferido do samba, tô uma família de vanda, tô com o coração que pega a cor, fazendo o povo, o sonho dessa gente ganha, tem meio amor, vou demorar 50 anos na perda de vida, em coração, Em coração, eu peço a proteção, é chancelera que vem lá do São João, vive o amor, vou demorar 50 anos na perda de vida, em coração, eu peço a proteção, é chancelera que vem lá do São João, Viajeou! Viajeou! Na carinha da história, vou dei condeco a tempos de recorrogação, completo, cheio de glória, mexeia, pariês, comunhada, que hoje, o povo, ش renderam 네 que o árvore against, Eu vou, eu vou, vou de copiar alma e coração, eu sou do povo, da multidão, eu sou do povo, da multidão, eu sou do povo, da multidão. Eu sou do povo, da multidão, 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 eu sou do A gente divulgou o sonho dessa gente campeã Vem ver o amor, vou demorar 50 anos na menina de estrada Sem oração, meu coração, meu coração, essa menina de verdade